Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal hoje eu trago para vocês aqui a moeda de 50 centavos você já ouviu falar rebordo ondulado será muito valiosa essa moeda é catalogada e é isso que eu vou mostrar para vocês mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal já ative o sininho para que vocês não percam em atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias todos os dias tem vídeo durante oito anos oito anos o canal Braslooks aí passando dica para vocês aí você quiser ajudar o canal é só compartilhar e deixar um joinha é isso ajuda muito não não ajuda em dinheiro não dinheiro não quero mas em like e em compartilhamento sim né isso aí a gente vai levar mais mais dicas aí conhecimento para as pessoas tem muitos que mexe com moedas eu sempre falo isso no vídeo tem tanta gente que tá contando moedinha e de repente pega aí uma moeda aí uma moeda aí de facial uma moeda que tem um erro para isso ele precisa saber o tipo de erro então é por isso que você tem que fazer uma viagem no canal canal tem muitas dicas em erro e anomalias em moedas que circulam não moedas antigas o que chama mais atenção são as moedas que circula né as antigas eu tenho muitas moedas antigas muitas mesmo réis mas não tem muitas pessoas que a gente faz os vídeos sim né a gente tem que mostrar mas o que tem mais é procura é são moedas que o pessoal procura moedas o que está ao alcance deles pode estar no tal carteira no teu bolso na tua gaveta uma moeda que circula que tem aí uma anomalia um erro então é por isso que a gente mostra e hoje eu trouxe para vocês a moeda rebordo ondulado será que essa moeda tem tanto valor assim pessoal normalmente a moeda que é catalogada com rebordo ondulado é 2009 ela tem essa ela tem um rebordo aqui é tudo picotado tá vendo quanto mais rebordo marcado mais ela tem valor isso varia muito mínimo é 40 50 reais uma moeda dessa no mínimo aí vai lá para 200 300 reais aí aí eu tenho muitas dessas não consigo vender tá mas é tem moeda que é difícil vender mesmo se você tiver uma bifacial uma reversa invertida ou reversa horizontal já é mais fácil então a gente mostra aqui o geral das moedas com erros quando com um alto valor com menos valor também tenho certeza que essa daqui que tá na minha mão aqui ela vale muito mais que o valor de face para jogar fora uma moeda dessa com esse rebordo aqui é uns 30 40 reais no mínimo né então ela tem sim valor se ela for mais marcada e normalmente o que manda aqui que fala aqui ó nos erros rebordo ondulado é a 2009 né olha lá 2009 ó e tem pouco ainda tem umas que tudo picotada mesmo quanto mais marca mais valor ela tem então se você tem uma tem muitos colecionadores pessoal na internet vamos ver se eu tenho alguns aqui que vocês mereço aqui fazer uma propaganda os caras que acho que ele nesse aqui não tem eu não tenho muito tempo deixa eu ver se tem alguns aqui que vocês vão aí ó mas eu vou ajudar os nossos irmãos aqui ó tem muitos ó se você dá um pause aí no vídeo aí ó tem e-mail né ele tem lá compre vendo moedas e cédulas tem tantos gente olha aí que maravilha ó o tal do silvio ralves ok pessoal então não é tão difícil não se você tem uma moeda procurada você você vende fácil então é isso aí pessoal a dica de hoje é essa moeda de 50 centavos na 2009 com rebordo ondulado pode ser sim muito valiosa se ela tiver mais rebordo aí na moeda muito obrigado pela atenção pela visita que deus abençoe até os próximos vídeos valeu